A ansiedade estava grande dentro e fora do setor de quimioterapia do hospital de base. O motivo? O fim do tratamento do médico residente Renan Moreira da Silva. Foram 70 dias intensos, com 20 sessões de quimioterapia e 130 horas sentados nesta cadeira. Mas a recompensa veio. Junto com a mãe, amigos e a equipe do setor de quimioterapia do HB, ele tocou o sino da vitória. Aos 27 anos, cursando o segundo ano de residência no Hospital da Criança e Maternidade, Renan foi surpreendido com a notícia de um câncer raro. Eu senti uma dor muito forte nas costas, mas como eu achava que era da academia, eu deixei passar um tempo, mas ela não melhorava. Quando deu duas semanas que a dor começou a ficar forte mesmo, eu procurei emergência aqui do HB. E daí foi feito os exames, o raio-x, que já viu uma massa, né, em mediastino. Daí foi feita a tomografia e a biópsia dessa massa. Daí confirmou o diagnóstico. E como foi pra você receber esse diagnóstico? Então, foi bem complicado no início, né, mesmo porque, como eu estudo aqui, eu tava sozinho, né, então praticamente recebi a notícia sozinho. Sem familiar pra poder te apoiar. Mas é um choque no início, mas depois você vê que não tem alternativa a não ser passar por aquilo, né. Então, assim, ter fé, ter esperança e acreditar no que os médicos vão fazer, no que toda a equipe de saúde vai fazer, ajuda a você seguir em frente. Enquanto Renan terminava a última sessão de quimioterapia, a mãe aguardava ansiosa do lado de fora, acompanhada de amigos de Renan, que vieram para celebrar com ele o fim do tratamento. E eu só tenho a agradecer o HB, o HCM, fizeram o que puderam por ele, por ele fazer parte, né, do corpo de residentes do HCM. Então, assim, é uma gratidão eterna. Os amigos vieram em peso, né, eles foram muito importantes em todo esse processo do Renan. Então a gente tá, assim, super emocionado. Vamos ver se a gente se aguenta. A ansiedade e a emoção pelo fim do tratamento do Renan não foi sentida só pela família e amigos. O sino da vitória era um pedido dos próprios pacientes, como conta a enfermeira supervisora do setor de quimioterapia do hospital. Eles estão, assim, alvoroçados, principalmente o Renan, né. Nós instalamos, faz uma semana, o sino. E aí o Renan tirou uma foto, colocou na história dele e falou assim, eu vou bater esse sino. Então ele tá super ansioso, chamou os amigos, a família. E nós também estamos ansiosos com ele, porque é muito gratificante ver a emoção deles de terminar uma etapa do tratamento. E o sino representa, assim, uma vitória. Que quem chegar a tocar ele, nossa, eu venci. E eu vou conseguir também vencer. Então isso é força para os outros que estão aqui. Também, opa, eu vou chegar lá. Eu vou terminar também. Tocar esse sino seria como se fosse passar de nível, né. Já terminou a quimioterapia. Independente de, às vezes, ter alguma coisa para fazer, porque cada paciente é de um jeito. Quanto mais coisa você faz, quanto mais processos você passa, vai ficando mais fácil. Então tocar o sino representando terminar a quimio, para mim hoje e para os próximos que farão isso, é muito gratificante. E dá uma esperança também para todo mundo que está aqui. Tchau. 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 Tchau.